A Prefeitura de Governador Ladares divulgou um diagnóstico que revela a realidade da população em situação de rua. São quase 450 pessoas. Olha só, a população cresceu, né? A pesquisa foi elaborada com base nos dados do Cadastro Único e das Unidades Socioassistenciais referentes a setembro de 2023, né? O Miguel Brás foi à Secretaria de Assistência Social. Junto com o nosso repórter cinematográfico Flávio Mota, saber sobre esse assunto, para atualizar aqui, né? Porque é um número, sim, impressionante, né? 438 pessoas em condições de vulnerabilidade, né? Isso é importante. Coloca a reportagem aqui, pode balançar. O cenário desafia os gestores públicos e autoridades e aumenta a demanda de políticas desenvolvidas para esta parcela da população que está em situação de vulnerabilidade social. O levantamento da prefeitura apontou que 438 pessoas estão em situação de rua em Governador Valadares. Deste total, 192 responderam que nasceram aqui na cidade. Outras 244 contestaram que são de outros municípios e outras duas pessoas são de outros países. A pesquisa foi feita com base nos registros do Cadastro Único referentes ao ano passado. Os dados levantados nos mostram que, em setembro de 2023, 438 pessoas estavam em situação de rua em Governador Valadares. A maioria dessas pessoas são do sexo masculino, 85,4%. Isso nos mostra uma questão importante de discussão de gênero, ou seja, mulheres não são predominantes nas ruas. E isso implica em questões diversas como violências que elas estão sujeitas e que muitas vezes as impedem de fazer parte, de ir às ruas, de estar em situação de rua. A pesquisa ainda mostrou que a faixa etária das pessoas nesta situação é de 18 a 59 anos, o que representa 94,7% do total pesquisado. 63% declararam ser pardas e 21% disseram ser pretas. A assistente social aponta alguns fatores que fazem este público viver em situação de rua. O primeiro motivo é com relação a problemas familiares. Outro motivo é o desemprego seguido da dependência etílica. 42% não mantém contato com familiares. E os locais que elas costumam receber atendimento na rede de proteção social é o Centro Pop, o Cras e outras instituições governamentais. Esta socióloga diz que uma das determinações para amenizar o problema é a elaboração de um plano municipal. Nós precisamos fazer este plano que conste todas as competências, atribuições de todas as políticas que são envolvidas nessa temática. Hoje a gente percebe que quando se fala em população em situação de rua, as políticas que mais aparecem são a política de assistência social e da saúde. Mas a temática envolve todos os atores, todas as políticas que atendem essa pessoa. E é somente com a elaboração desse plano municipal que vai ser possível definir o que cada um vai fazer no atendimento à pessoa em situação de rua. Zila ainda disse que é preciso criar um comitê para avaliar o plano municipal. É preciso também instituir no município de Governador Valadares o comitê Pop Rua. Porque esse comitê é que vai monitorar e avaliar as ações previstas dentro desse plano municipal de atendimento à pessoa em situação de rua.